Hum, oi gente, infelizmente uma notícia triste para os amantes do esporte e principalmente o vôlei. A ex-jogadora da seleção brasileira feminina de vôlei, Ana Paula Borgo, também conhecida por Paula Borgo, morreu vítima de câncer no estômago. Ela tinha apenas 29 anos de idade e descobriu o tumor em setembro de 2022, ano passado, quando precisou se afastar das quadras. Desde então, vinha lutando contra a doença. A notícia do falecimento foi dada pela sua mãe nas redes sociais e chocou muita gente. Ana Paula era querida por muita gente e participou dos maiores clubes de vôlei aqui no Brasil e era uma grande atleta, além de uma promessa para os Jogos Olímpicos de 2024. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Plata social, de luto. Tchau, tchau.